Operação Fronteira é mais um daqueles filmes da Netflix completamente dispensáveis, mas que você vai assistir assim mesmo, pois está pagando assinatura, perder duas horinhas não deve ser tão ruim assim. Bem, o seu tempo é muito importante e o Nerd Rabugento existe para evitar que você jogue ele fora com porcarias. Claro, assistir filmes ruins, no final das contas, pode ser bom para você saber diferenciar um bom de um ruim, mas ainda assim eu penso que o nosso tempo neste planetinha é escasso, então é melhor você gastá-lo com inteligência e muito cuidado. O enredo de Operação Fronteira é o seguinte, Pope é um agente americano do departamento anti-drogas que está na caça de um narcotraficante que se esconde na tríplice fronteira entre Colômbia, Brasil e Peru. Aí ele descobre onde fica o esconderijo do sujeito, vai para os Estados Unidos, monta um time de ex-soldados para ajudá-lo a eliminar o criminoso, mas assim que ele chega na América do Sul o time descobre que o plano de Pope é outro, roubar o dinheiro do narcotraficante e fugir. Operação Fronteira tinha tudo para dar certo, o diretor J.C. Chandor já mostrou que é capaz em um dos melhores filmes de 2013 até o fim e o elenco tem Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal, Charlie Hunnan e é um elenco de peso, pelo menos no papel. Oscar Isaac é um bom ator, mas não tem força suficiente para carregar um filme desses sozinho nas costas. Pedro Pascal, coitado, parece que está preso no papel do sujeito de origem latina, que só serve para participar de histórias sobre narcotraficantes, está até virando um clichê ambulante. Charlie Hunnan é um ator que tem o carisma de um abacate, coitado, ele deve ter um ótimo agente, porque óh. Gareth Hedlund é outro que também não fede, não cheira. E Ben Affleck, esse sim dá peso para o elenco, gordo, parecia que não fazia o menor esforço nem para ler suas falas, que dó. Mas, mais do que os problemas individuais de cada ator, o problema do filme é o filme todo. O roteiro é fraco, apressado, superficial, cheio de buracos, com diálogos ruins de doer e não tem como a gente comprar a motivação dos personagens, que mudam a atitude a depender de onde a história está indo. As cenas de ação são genéricas, os nossos heróis atiram em bandidos sem importância, sem nada que passe o mínimo de perigo para a vida deles, e a computação gráfica, principalmente na cena do helicóptero e do burrinho, parecia feita pelo pessoal de Sharknado. A dinâmica da equipe não funciona, falta química, não dá para acreditar que aqueles personagens já fizeram uma operação militar que deu certo um dia. São personagens infelizes, sem pano de fundo, para dar qualquer apoio ao seu comportamento, e o público precisa fazer muito esforço para se importar com a vida deles. Por mim, se eles morressem todos ok, talvez o filme ficasse um pouco melhor. Se era para fazer um filme de herói, falta heroísmo. Se era para fazer um filme reflexivo, é superficial demais. Se era para ser um drama, não tem substância nenhuma. Ou seja, é um escapismo sem sentido que não oferece nada que valha a pena que você gaste o seu precioso tempo de vida com ele. Mas o tempo é seu, gaste como quiser, quem sou eu para te dizer o que fazer? Bem, eu sou o Nerd Rabugento, e o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E a minha dica é vocês pegarem esse tempo e procurarem aquele outro filme do JC Chandler que eu comentei antes para assistir. É o fim, eu até já indiquei aqui no canal há muito tempo, clica no link que vai aparecer aqui em cima. Tinha na Netflix, não tem mais, agora tem na HBO GO. Esse sim vale a pena, não tem erro, vocês podem até voltar aqui para reclamar caso não gostem. Seja membro do clube de canais do Nerd Rabugento, tem um botão aqui embaixo, seja membro, clica nele, faça parte do Clube dos Rabugentos, custa R$ 7,99, e esse é o preço que eu cobro para assistir filmes ruins, para que vocês possam assistir aos filmes bons. Tchau. 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 Tchau.